Expressão, 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 Expressão. Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa pera IPTV. Deixa eu te mostrar aqui. Christian Góes, meu querido amigo jornalista, um dos mais importantes, um ícone no jornalismo em Sergipe. Quem somos nós na fila do pão? Olha aqui. Christian Góes, grande figura. Aquilo que você encontra lá na Ediz, editora do Diário Oficial. A obra madiana entre Baía e Sergipe, meu querido amigo Gil Francisco. Ok? Esse está lá no Sebo Chique. Antônio Xavier de Assis, vida e obra de Carlos Pina, neto do próprio Antônio Xavier de Assis, e Gil Francisco. Olha aqui, também lá no Sebo Chique. E o Sérgio Panetti, que eu já mostrei na abertura do programa, do meu amigo Sérgio Lucas, lá no restaurante Cariri. Bom? Ah, posso deixar de mostrar? Cadê? Mostrou todo mundo, mostrou o meu. João Vítor Fernandes, transtornos poéticos. Transtornos poéticos, exatamente. Esse é o homem do ensaio secreto, né? Ensai secreto. Rapaz, quanta mulher bonita no programa, e eu gosto disso muito. Eu quero, antes de começar a conversar, que eu dou os parabéns a vocês. Porque eu esperava que ia ser legal, mas não esperava tanto. E eu achei muito legal. A alegria que vocês transbordam ali naquele momento, né? Que você transmite, que você leva pra gente, é uma coisa realmente fantástica. E ia acontecer no sábado de carnaval, no final de tarde, começo de noite, um happy hour de sábado de carnaval. Foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de ter chegado lá com as câmarazinhas. Material que a gente não é, não chega a ser um trabalho plendoroso fotograficamente, mas a gente conseguiu fazer. Legal, já botamos bombando na internet vocês, as mulheres. Agora, ela chegou ao sábado que é o Coletivo Sergipano de Mulheres no Samba. É isso? Isso mesmo. Bom, eu estou conversando aqui com a Rebeca Melo. Rebeca já é... Ela tá aqui no programa não sei quantas vezes, de shows e não sei o que. Já é? Cadeira cartilha, né? Ela tem carteirinha. Ela tem carteirinha. A Raíra Maiara. Adorei seu nome. Fantástico. E a minha percussionista ali, que escrevia pra mim, eu fazia percussão, batendo nas pernas, foi. Vocês sabem, eu pedi tocando bateria também, batendo. Eu ficava na escola. Eu sou baterista, gente, também. Sabe isso. Eu ficava na escola. Então, eu tenho um carocinho aqui. A escola, a professora, eu ficava lá e eu ficava fazendo assim. Eu botava o ouvido aqui pra ouvir melhor. E eu ficava fazendo assim. Sentiu? Ia pra escola estudar. Aí, essa daqui era a minha mão direita. E essa daqui eu ficava ensaiando pra fazer a minha mão esquerda. E o pezinho ficava vendo lá. Aprendeu tocar bateria assim. E você aprendeu tocando nas pernas, moça. Foi, Tociana? Vou começar com a Raquel, que já é de casa. A Rebeca. A Rebeca, Raquel. A Rebeca, que é tudo judia. Mandar um beijo pra Raquel. Raquel, Raquel Diniz, minha amiga, que é minha parceira de composição. Tem Raquel Diniz, tem Raquel Delmonge. É, mas minha amiga é Raquel Diniz. Raquel Diniz, é? É. Delmonge também, eu gosto. Eu vou mandar um beijo pra você, Raquel Delmonge. Já que ela mandou o seu pai, Raquel Diniz. Mentira, eu mandei pras duas. Rebeca, como começa essa história, que história é essa do coletivo Sergipano de Mulheres no Samba? Ah, começou com a iniciativa das meninas do Samba de Moça Sol, que é um grupo que já tem 10 anos de carreira aqui em Sergipe, vai fazer 11 esse ano, né, Raquel? Você já viu aqui no programa também? Por favor. Inclusive lançaram música um dia desse. É um grupo que, assim, é muito inspirador, porque é difícil você manter, você ver um grupo de samba só feminino, sobretudo que sobreviva tantos anos, uma década em Sergipe, né? Então, as meninas do Samba de Moça Sol, lá em 2009, né, Raquel? Tomaram a iniciativa de inserir Sergipe na programação do Encontro Nacional de Mulheres no Samba. É um encontro que acontece em todo o país, em mais de 30, 40 cidades, simultaneamente, e também em outros países, e cada ano homenageou uma mulher diferente. Então, naquele ano, em 2019, a homenageada foi a Leci Brandão. A Leci Brandão, você me fala a memória, é madrinha do Samba. Madrinha do Samba de Moça Sol, né? E aí, elas convidaram várias mulheres, assim, que não necessariamente eram só do samba, mas eram mulheres da música e que também tinham passagens pelo samba. Então, na época, a Nanantril participou, convidou o Samba de Salto, convidou, inclusive, Joésia, Maria Cristina, Lari Lima, Ari Kassá, muitas mulheres participaram, foram mais de 30, não foi, Rai? No primeiro ano. E aí, como consequência desse primeiro encontro, a gente continuou se falando e surgiram outros convites para eventos, e aí entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, a gente sentiu a necessidade de participar novamente do encontro, porque foi uma versão virtual, em 2020. A gente escreveu o projeto na Lei Aldir Blanc, que foi contemplado pela Funcaju, na época, e fizemos uma live, uma roda em formato de live, participando do encontro nacional, mais uma vez, e esse ano agora, de 2021, a gente conseguiu voltar ao evento presencial e, como diferencial, abrimos inscrições. Então, mais mulheres puderam aderir, não só cantoras, instrumentistas, mas também produção, audiovisual, etc. É, tem ideia, quantas mulheres participam do coletivo, Rai? Esse ano, a gente contou com quase 40 mulheres, porque a gente tem uma banda base, né, que a banda base tem 20, 20 e poucas mulheres, entre percussão e harmonia. As cantoras também, a gente tem cantoras fixas para fazer o coro, e aí a gente vai revezando com outras cantoras que vêm, cantam a sua música e saem. Aí vem outra, canta a música e saem. Então, nesse giro, envolvendo tudo, dá quase 40 pessoas. Esse ano, é 2021, no caso, né? Maravilha. A Raíra Maiara, ela faz música, estudando música, na Universidade Federal da Bahia. É isso. Ela está em que período? O último, né? Estou esperando só para falar. Não, vamos ter uma mais treina. É produtora musical já, já faz a direção musical da roda, ela que faz os arranjos, ela que simplifica os arranjos, inclusive, para os demais instrumentistas. É a nossa regente. E a Taciana? Taciana, faz o solo de pandeira aí para a gente. Vamos saber se você aprendeu tocando, batendo as pernas. Vai ver? Maravilha! Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir mais um clipe, é abrir com um, programa com um. Vou pedir mais um agora, para a moça aí cantando. Sim. Malandro, né? Uma homenagem de Elza Soares. Isso, que foi uma das músicas obrigatórias do ano de Elza Soares, né? Foi o ano 2020. Fantástico, né? A coisa está no céu. Talvez a maior revolução do samba, da mulher no samba nesse país. Com certeza. Elza Soares. Ela inspira muito. Indiscutível. Bom, eu vou pedir a... Ela disse que não era só cantora do samba. E não era verdade. Ela fazia... Essa coisa de rompular, né? Ela morou nos Estados Unidos, cantora... Ela foi uma das maiores cantoras de jazz internacionais. Ela era universal, né? Ela transcendia essa coisa do gênero musical, né? E sempre foi uma presença forte, uma mulher preta, uma mulher forte, que sofreu tudo o que sofreu e trouxe, entregou para a humanidade o que ela entregou. Então é... Fantástico. Eterna. Vamos conferir o coletivo Sergipano de Mulheres do Samba. Vamos conferir. Vamos conferir. Malandro, eu ando querendo falar com você, você tá sabendo que o Zeca morreu por causa de brigas que teve com a lei. Malandro, eu sei que você nem se liga do fato de ser capoeira, moleque e mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. Malandro, sou eu que te falo em nome daquela que na passarela é bolo de estandarte e lá na favela tem nome de flor. Malandro, malandro, só peço o favor de que tenhas cuidado, pois as coisas não andam tão bem pro seu lado, assim você mata a rosinha de dor. Malandro, calma, 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 calma Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve em correr Malandro, eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, moado Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nomes daquela Que na passarela é por chandarte E lá na favela tem nome de amor Malandro, só peço o favor e que tenhas cuidado Pois as coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a rosinha do ar Layá, layá, layá Layá, layá, layá Layá, layá Que maravilha, hein? Belícia. Muito bom. Isso tá bombando. Eu coloquei isso na minha página lá do Facebook. Foi gente do Brasil inteiro. Que isso? Que isso? Isso é muito bom. A roda tem esse magnetismo, né? Você reúne um monte de mulher e a energia é lá em cima. É muito bacana. Não, e mulher é bispão, né? Mas me diz uma coisa. Daqui pra frente, o que é que vocês estão pensando no coletivo? É isso, né? Porque como a roda não surgiu com essa ideia do coletivo contínuo, a gente veio por conta do encontro nacional e agora os espaços estão chamando a gente, os eventos estão chamando a gente. Enquanto 30 mulheres, 40 mulheres, a gente tá aí já pensando em sistematizar mais, organizar mais, deixar essa coisa mais estabelecida da banda base, musicalizar mais, porque muitas mulheres que estão participando, principalmente esse ano que a gente abriu a inscrição, não sobrevivem da música, não tem a música como uma coisa profissional. Às vezes você estava em casa, sozinha, viu a inscrição, entrou. Então até ter esse cuidado, né? De musicalizar mesmo a coisa, né? Tá bem interessante, assim, como uma banda, como um grupo, como... Ela já tá tendo um bom começo, né? Já vê esse jeito. Táciana, como foi a sua história no coletivo? Eu entrei pelo samba de moça, né, que eu fazia o som com elas. Aí elas me chamaram pra tocar surdo. Eu participei também... Você toca surdo também? Eu participei também na primeira vez. É sonista, né? Tô brincando. Eu participei no primeiro ano e nesse último ano também. Tá bom. Maravilha. Vamos pedir mais um? Agora eu pedi... Essa moça cantando. Ela vai cantar... Corpo é meu, não é? Corpo é meu, uma música autoral. Vamos mostrar mais um. Vamos conferir o coletivo Sergipano de mulheres no samba. Na telinha. Samba de moça é só com vocês. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Tem um corpo que anda bem livre pela praia. Pelas ruas com aquele cacá. Cadê o tamanho do seu short? Cadê o tamanho do seu short? O comprimento. O que importa é bom dia ou boa noite nessa hora. O que vale a minha história. O corpo é meu, corpo é meu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Muito bem. O que te contam aí afora. Falam que é grande, que é fácil dar até pra conta. Pior que paga, viu? Mas não me venha sentando e querendo o papo, viu só. Porque aqui o chandala não dá o que apagar. O corpo é meu, corpo é meu. Vai aí! Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. Corpo é meu, corpo é meu. Não vem não quem manda, sou eu. E saiba que toda mulher Seu intelecto joga fora Qualquer padrão o outro lado, seja em qualquer espera, ela faz a sua voz de estar com besta, ela faz o que ela gosta. Corpo é meu, corpo é meu, não vem não quem mandar sou eu. Corpo é meu, corpo é meu, não vem não quem mandar sou eu. Corpo é meu, corpo é meu, não vem não quem mandar sou eu. Corpo é meu, corpo é meu Não vem, não, quem manda sou eu Corpo é meu, corpo é meu Não vem, não, quem manda sou eu Ai, que maravilha! Muito bom, muito bom. O pessoal tá perguntando lá em cima, onde é que vocês se apresentam? Porque o pessoal da TV tá querendo já ir pro samba. Onde chamar, hein? Onde chamar, viu? A gente não tem uma programação agora, próximo show marcado, mas quem quiser acompanhar o Instagram do grupo, arroba mulheresnosamba.se e aí todas as apresentações... Mulheresnosamba, tudo junto. Ponto SE. Arroba mulheresnosamba, tudo minúsculo junto. É, ponto SE. Ponto SE. Aí toda a programação que a gente vai fazer, a gente divulga por lá, inclusive a movimentação do coletivo e tal. É o que a Rai tava falando, esse grupo surgiu a partir dos encontros anuais, que sempre são novembro, dezembro, no começo de dezembro normalmente. E aí só que a unidade continua, né? Inclusive essa coisa de uma dando suporte a outra, essa rede é o que ficou de mais legal desse grupo, sabe? Eu acho que isso é muito legal, né? Essa união, uma dando força pra outra, aí umas vão prestigiar as outras. Inclusive mandar um cheiro pras nossas manas de São Cristóvão, que em 2021 participaram do encontro representando São Cristóvão. Então foram duas cidades sergipanas participando do encontro nacional, Aracaju e São Cristóvão. Elas fizeram lá na Praça São Francisco. Então tem a transmissão também com São Cristóvão. Maravilha. Vamos encerrar o programa com vocês ao vivo. Por favor. Onde é que você trouxe o cavaquinho? Trouxe a minha percussionista aí, a Taciana Peck. Ah. Vamos fazer... E trouxe a cantora, né? A cantora também, né? Tem duas cantoras. Vamos fazer uma música autoral, de Dai Royala, que também participou no coletivo, participou em 2020, 2019. O nome da música é Mulher que Samba, né? Acabou virando meio que um hino da roda. É, me parece que era a que abre o espetáculo de vocês. Parece alguma coisa assim. Ela normalmente a gente encerra com ela. A encerra, né? Então encerra. A que abre, que abre é Não Deixa o Samba Morrer. Dependendo do ano. No começo a gente usava muito Zé do Caroço também, né? Que foi o primeiro ano de Lacy Brandão e tal. É, como foi a Alcione, né? A homenageada 2021, Não Deixa o Samba Morrer. Era uma das músicas obrigatórias. Sim. Aí a gente adotou. Vamos ver quem é que vai ser desse ano, né? 2022. Só uma coisa, Páscoa. É importante assim, demarcar o coletivo. Acaba que a partir desses encontros anuais que a gente teve, a gente foi instituindo, a gente foi defendendo o discurso da ocupação do espaço pela mulher na música. Notadamente no samba, que ainda é um meio muito masculino, muito machista, em que é difícil você ver a valorização da mulher. Então a gente vem trazendo essa bandeira. Eu, particularmente, no meu trabalho autoral, eu sou do forró, né? Existem outras emanas que têm trabalhos no samba, como o Sambalê, como a menina do samba de Moça Só, que os trabalhos individuais, para além do coletivo, são no samba e outras têm outros gêneros musicais. Mas a gente acaba fazendo essa união justamente em torno de uma roda de samba, que é um espaço democrático, onde todo mundo está ali fazendo junto. E a gente vem para demarcar justamente para chamar atenção por quantidade de artistas, mulheres que tem no nosso estado. da quantidade de pessoas fazendo música de qualidade, entendeu? Então é muito importante a gente sempre reforçar essa mensagem, sabe, Pascoal? Que o importante mesmo da mensagem do coletivo é reforçar a importância da valorização da mulher e da ocupação do espaço mesmo, porque a arte, ela é democrática, ela está ali para todo mundo que quiser, né? E a gente vem ocupando cada vez mais esses espaços e precisa ser valorizada, vista e, enfim, convidados sempre que pudermos para a comunidade do Brasil. Olha aí, eu estou achando que o próximo senhor de vocês vai ter que ser no ginásio de esporte, porque tanta gente... O pessoal está todo mundo querendo saber onde é que vocês vão se apresentar. Vai ficando cada vez mais difícil botar som, vai ficando cada vez mais difícil. E comportar público, roda... Vamos fechar o programa de hoje com o coletivo Sérgio Plano de Mulheres do Samba. Isso, vamos lá. Bom, gente, lembrando que sexta-feira a gente está de volta às oito da noite. A reprise é no sábado, meio-dia. Sérgio Plano de Mulheres do Samba Mamba, sobe no salto Nós somos guerreiras em cima do palco Mulher que samba É pra tamba Sobe no salto Nós somos guerreiras em cima do palco Chegamos cantando essa canção Pra conquistar o seu coração De salto ou descalço Eu samba na raça De quem tem o poder De alcançar e de vencer Porque eu sou Mulher que samba Quebra de bamba Sobe no salto Nós somos guerreiras em cima do palco Mulher que samba Quebra de bamba Sobe no salto Nós somos guerreiras em cima do palco Nós somos guerreiras em cima do palco Nós somos guerreiras em cima do palco Maravilha Bravo Tchau gente Tchau 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 Obrigado.